Galera, nesse vídeo a gente vai trollar o Cellbit. Então, o que que a gente vai fazer nesse vídeo pra trollar o Cellbit? Então, galera, a gente vai pegar os Lucky Blocks alma-suados, que são os que não dão sorte, e colocar pro Cellbit meio que na lane dele, moço. Isso, exatamente. A gente já fez aqui toda essa troca aqui. Então, essa, no caso, seria a fila, o lugar onde o Cellbit faria a competição de Lucky Blocks. Pra quem não sabe, esse mapa, cada pessoa cuida de uma linha, de uma sessão aqui desse mapa, e o objetivo é ir quebrando Lucky Block por Lucky Block até chegar no final da partida e ser o vencedor. Quem conseguir chegar primeiro, ganha. Porém, todos os Lucky Blocks, o Cellbit, todos, são Lucky Blocks de azar, galera. E a gente vai ver... E tem muita coisa. São todos, são todos. Muita, 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 muita. Todos são de azar. E a gente vai filmar a reação dele inteira, de começo ao fim, enquanto ele vai quebrando aí essa maioria, esses 60 Lucky Blocks que vão ser todos amaldiçoados, galera. Lembrando que ele não sabe de nada disso. E outra coisa, antes que alguém já comente, Ah, e o Pack não avançou quando podia quebrar os Lucky Blocks, o JV ficou parado. Galera, o vídeo é em prol de filmar o Cellbit se ferrando os Lucky Blocks. Eu, pra mim, não é importante quem ganha. É diversão mais de ver a reação do Cellbit gritando e ficando bravo de morrer em milhares de Lucky Blocks, ok? Então, não é uma partida pra ver quem ganha. Na verdade, nem uma competição entre a gente. É mesmo só pra filmar o Cellbit. Inclusive, eu, o Pack vai ficar na mesma linha aqui, na mesma... Sim, quebrando aqui os Lucky Blocks aqui, que os Lucky Blocks também aqui são normais, ok? Só os do Cellbit que são alterados, tá? O resto dos Lucky Blocks são todos Lucky Blocks normais. Nem com azar, são normais. Apenas o do Cellbit é com azar. Então, vamos chamar ele e falar que a gente quer gravar um vídeo e daí a gente vê o que vai dar. Vamos lá, então? Vamos lá. Galera, vai começar a partir do jogo com o Cellbit. Com o JV. E o Batista. E a gente... Nossa, o que que é isso? Eu tô não, eu tô não. Mas esse é o do fazer coisa. Mike, você tá em todo lugar. Cara, parece que eu matei ele com as minhas palavras. Ai, ai. Mas quando a gente contar, já... Vocês já comecem aí. Lembrando que eu e o Mike vamos dividir a mesma linha pra não ter que tirar uma outra coluna e tudo mais. No final das contas, pra gente poder avançar, vamos supor. O Cellbit, ele tem que quebrar um Lucky Blocks, Batista JV também. Eu e o Mike temos que quebrar dois, ok? Então, no final das contas, acontece a mesma coisa. Pelo contrário, pelo momento, o Mike vamos ferrar mais. Sim. Então, vamos lá? Vamos começar lá? Vai, pode começar, Mike. Vai, três. Fede, Fede, antes é, tem um spawn de vocês aqui dentro, ok? Pra evitar, daí, problemas. Explosões, coisas assim. Aí, bom. O Cellbit setor, Batista, JV, não setor. Caraca? Caraca, o Mike deu um comando que você deixou do mundo. Caraca, o cara, hein? Eu sou o hacker, sou o hacker. Vamos ter só colocar a Game Ruler aqui, Keep Inventory, pra daí, no caso, o Inventory não dropar com o tumor. Nem pode, vamos lá. Só contar, então. Inventory Keep. Então, vai. Três, dois, um, vai. Nossa. Sound! 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 O cara já começou bem. O cara já começou bem. O cara já começou bem, já começou na sorte linda, né? Eu só peguei o Teu F. Olha, meu Deus! Meu Deus! Tem um zumbi gigante. O destino, é o destino. Meu Deus! A música do destino. Mata esse cara, mata esse cara, mata esse cara. Mas tem esse cara? Como que eu vou matar um zumbi de 500 metros quadrados? Ele tá aí dentro, ele tá aí dentro, ele tá preso Tá pego, meu Deus do céu Meu Deus do céu, ele tá pego Meu Deus do céu, ele tá pegando Tá acabando, tá acabando Eu só morro Continua, continua Ai meu Deus do céu, meu Deus do céu E o Mac pegamos um zumbi também Caraca, o Mac estamos arados Que isso, nasceram uns cavalo aqui NÃO ACREDITO, NÃO ACREDITO, EU VÕI BORA EU VÕI BORA Peraí, peraí, peraí Vamos se acalmar, vamos se acalmar Peraí, eu tô com 2 corações de vida, eu não tenho nada Não é possível De todos os Lucky Blocks que eu quebro serem ruins e me matarem Todos Ó, a gente conseguiu Que que é isso? Que que aconteceu? Nossa, você pega Pega uma armadura aí, seu Ai meu Deus do céu É brincadeira Meu Deus do céu, o Mac tem que acionar 15 Lucky Blocks E o Mac já explodiu uma vez, eu também Ai, galera, me ajuda Alguém tem Alguém tem Enfim, eu vou morrer afogado aqui Quer fazer sorte pra mim, Mike? Olha como é que tá minha vida Galera Alguém me ajuda aqui, por favor Eu vou, eu vou presente Eu vou morrer afogado aqui Deixa eu jogar pra você Tá aqui pra mim, Enderpeel, Mike, tá aqui pra mim Pega Ai, eu não consegui pegar porque tu tava muito lá Ah, eu vou morrer Eu vou embora, mano Não, sério Alguém me amaldiçoou nesse jogo Não é possível Você não vai não Não, mas tá todo mundo pegando azar Não sei se perceberam Tá todo mundo pegando azar Todo mundo, Cellbit Cellbit Toma um cavalo Galera, esse aqui é a partida do azar Vou ter mais sorte Obrigado, obrigado Deixa eu ver Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu que abri esse Lucky Block Eu que, eu que Eu destruí a vida dos seres humanos Eu desisto de viver Meu Deus Alguém bota de dia Alguém bota de dia Coloca de dia, eu coloco Coloca Ok Nossa Vamo lá, vamo lá, meus É cheio de moda aqui A minha, a minha é do meio, minha é do Mike e do Cell Não, não, não Ele tá com medo Meu Deus do céu Que que aconteceu? Todo, todo que eu morro do céu que eu morro Todo mundo morreu Pera, o céu está morto esfarado Vou chamar a mãe de Napa pra benzer esse cara Meu Deus Que 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 aconteceu? Olha o tanto de Creeper O Tato de C... Tem muito animal, tem muito animal Pera, vamo dar as mãos agora O Jotinha também tá lá atrás Ele matou o que o batismo que eu acho que tá longe o batista, que era o batista, mas se você apareceu é impossível isso, eu juro, tá tipo não tô entendendo seu baú, seu joão baú ai meu deus ai tem uma bruxa aqui meu deus, não é o bob bob, meu deus não, não tá vindo só ruim, acabou de vir um bolo pra mim caraca, vou a esperança é a última que morre a esperança é o bolo meu deus que que aconteceu eu acho que ele morreu, foi a esperança não foi o sérgio documento de quebrar esse lucky blocks aqui aqui é um bloco de esmeralda até que tá indo bem pra mim, até agora, é pra mim e pro Mike tá indo bem aqui não tô nem armadura aqui ó, tá empatado praticamente hein saiu o porco da sorte minuto bob embaixo, eu ajudo o selbit desce ele embaixo, você tem bloco pra subir? eu vou te usar um lucky block pra salvar o selbit olha aí galera meu deus ai meu deus do céu, deu dois bobs tô chegando tô chegando, tô chegando o selbit morreu, o selbit morreu ó, eu não vou passar por esse parkour, tá muito complicado, tem muito bicho ali ta muito complicado, dois blocos não, é porque tem um blaze que dropa meu deus, o polão é um gigante o selbit não precisa fazer o parkour não, não precisa fazer o parkour não tá muito complicado aqui, vem pra cá, que é mais fácil ô jv eu poderia fazer uma espada diamante meu deus do bob mato bob, mato bob o bob me, enfim ele me repudio ah, mas a mara, meu despanekismo porra da araia, por que selbit meu deus ô, peraí, peraí, deixa eu ver se tu to galera, vamos fazer uma reconstituição de tudo que aconteceu até agora é, o jv é um azarado eu e o mike somos um azarado e o selbit, na verdade o selbit é o deus dos azarados né, porque o cara o cara mais amaldiçoado do oeste doente tá no planeta inteiro pra morder eu to até avançando um pouco, porque eu to com medo que eu sei que o selbit daqui a pouco vai abrir aquele lucky block ali e eu to com medo que vai sair eu vou esperar o selbit que eu sair vai o seguinte, a sony lucky block sai correndo meu deus, golden apple golden apple, golden apple foi bom, foi bom, foi bom eu acho que agora finalmente nada vai acontecer de ruim eu acho que ali eu não to acreditando eu não to acreditando cara é muito ruim pegou o lock sword meu Deus, pega aqui esconde eu consegui me salvar, alguém consegue me quebrar aqui pra me libertar dessa terrível escuridão vou quebrar esse lock block esse lock block vai dar sorte obrigado, pera ai eu vou abrir o lock block pera ai, pera ai, vou tirar calma eu to vivo você ta vivo moço? impossível o que fizeram comigo? to mais vivo não o que? era um posto de desejo como que poderia vir azar? seriam postos de desejo 4 postos de desejo até agora todos explodiram o selby, você tava querendo que o mundo explodisse, é isso? olha que meu bala dopo, peck oh o gutin pera ai, to chegando, pera ai, to chegando selby se não quebra nada que eu to passando espero passar primeiro peck, cuidado, atrás de você e o pior é que o cara tem azar o azar vem até mim não, não, não sai daqui, sai daqui sai daqui o bat vai ajudar vocês, o bat tem a salva vem selby ta quebrando, ta quebrando, ta quebrando aguenta selby como é golden apple selby usa selby usa esse enderpeel aqui eu vou jogar pra vocês selby não vai bugou usa enderpeel meu deus to vivo nossa que tensão o gutin observando pro selby o gutin olhando diretamente caraca o gutin assassino psicopata olhando eu morrer vamos galera vamos sair daqui ai o bob deixa eu ver se quebrar esse bloco galera me ajuda, o bob ta atrás de mim ta acabei pinto aqui meu deus galera, socorro tira o bob daqui eita pega meu deus meu senhor não 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 nossa eu não tenho que ver alguém tem picareta eu to preso deixa eu ver eu tenho um machado de diamante eu lembro desse cavalo de uma série do selby que? então sim esse cavalo lembra selby ah selby só vai pra cima que dai pera 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 selby vai ficar pulando pra cima de novo pula pra cima selby que aconteceu ai não era só pula pra cima acho que dava pra sair selby antes de quebrar o bloco eu vou chocar ele aqui pra você pra dar sorte ah nossa pode quebrar o amazon hahaha oh eu vou chocar esse bloco aqui pra senhora te quebrar que vai dar sorte pode quebrar sorte VOZ GROCAL VINH, VOZ GROCAL CHPUDIU Matou todo mundo VONDO SORREU CHOCO Positive Chegou bem aí aí Oh Max Você não vai encostar no meu louque box não Vou chocar o louque box do batista também pra ver se da sorte mesmo Espera ai não, não choca mais nenhuma, não choca mais nenhum, pelo amor de Deus Para de chocar Alguém pode tirar a chuva? Tirar ai Matisse Ah, e tem um ovo de Ender Dragon que eu vou botar no chão aqui pra representar tudo que a gente passou nesses momentos aqui Uia, uia, que susto, eu vi uma TNT, eu vi essa TNT saindo, achei que já era, sei lá Se é TNT, você já vai ter que estourar ela em algum momento, meu Deus, Ben Ih, rapá Nossa, você vai bater Se preparem, se preparem Ah, tá correndo Meu Deus, é frustível, eu desisto de viver, eu desisto de viver Eu vou embora, eu vou embora pra Alabama, adeus, vou ficar em Por isso, Celso, marque seu spawn point aqui, vamos todo mundo marcar o spawn point aqui Porque andar tá ficando já complicado já a situação Vem todo mundo pra cá, dá TP, pode dar TP se quiser Vamos só marcar nosso spawn aqui, porque ter que andar 500 metros já tá começando a ficar complicado A gente não deu nem metade ainda É, o Celso fica um mato na gente, galera, não dá É, também é difícil, né, o Celso fica essa sorte de uma velha Também, o Marcos fica chocando os zonas aqui, ó Eu acho que esse gutinho oposicionado fica nesse local Ficando mais um ovo aqui, galera, ficando mais um ovo aqui Pera, pera, deixa eu jogar, deixa eu jogar Roubei Ah, filha da mato Olha Conheceu batata, gente Viu batata, caraca Toma uma batata venenada aqui Pera, comelo Ai, Jesus Cristo Ó, o ponto desejo, vou jogar um pão, porque o pão vira vinho Não Meu Deus Celso Ah Ah Bom, veio pelo lado bom, pelo menos a gente tá do lado aqui Vou quebrar o... Vou quebrar um lucky bloco do pé aqui Não, não Pessoal, alguém me ajuda Alguém me ajuda, pessoal, eu não tô passando muito bem aqui, não Ah Engrave Meu Deus, um é azar e o outro é sorte, Celso De cara, cara, é um azar em pessoa Pera aí, vamos lá, vamos lá Qual? Pera, eu vou sentir o cheiro, ó, pera aí Não É esse Pera aí, Matisse Duvida, Matisse Duvida, isso aqui é sorte também Eita Eita, pera aí, esse aqui Ai, ai, eu mereço mesmo Oi Nossa, cara tá com enderpeel aqui Ai, pera aí, mas a guerra continua A guerra continua Pera aí, vou quebrar um dos céus, se você tem azar também É isso, você não acredita, puro cachorro Meu Deus Ajuda, Matisse Ajuda Mike, 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 vem Mike, vem, 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 vem Vem, 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 vai vai não vai não é que mas o que você quer fazer eu vou morrer lá na frente, sei o que vai morrer quem mata ai meu Deus, se alguém pode matar essa bruxa mata a venha matei 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 boa 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 eita que barulho foi esse? a água fervida você ta de brincadeira não aperte esse botão, que botão é esse? deixa eu apertar quase que o cara morre vou matar esse bob é agora meu deus bob não morre, bob não morre, bob não morre, bob não morre bob não morre ai meu deus, ele já ta de brincadeira eu não tenho nem comida pra comer esse block vai surgir um negócio que vai poder matar o meu deus vou rebater as bolsas de fogo dele uia eita eita não da pra ficar perto do selk não foi o mike, foi o mike dessa vez foi o mike pequeno que pareça meu deus ai pessoal, pessoal, ó ó ó ó pera atenção selk não vai pra trás que que é isso? que que é isso? é o apocalipse de o walking deus o selk, selk vem cá quero você selk vem cá vem cá eu acho que deve apertar esse botão aqui ó não, para não, esse aqui ó, para apertar presente aqui, aqui ó o cara morreu o cara morreu o cara morreu o cara morreu eu acho que ele não do céu da muito azar não eu to com medo, tipo assim eu to com medo, eu to com medo, eu to com medo coração eu to sentindo alguma coisa, um mal relando em mim um mal relando em mim é com o seu cientifico pego, pego, pego agora eu sei a direção do meu perigo eu acho que eu to sentindo um mal relando em mim ai meu deus olha o bob, ajuda o batista o bob eu to acentuado, eu to beira de pau boa, 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 tamo indo bem, tamo indo bem até agora nenhum azar, nenhum azar acho que o meu azar acabou meu azar acabou, eu não acredito o meu azar acabou olha o cara começa a comemorar e explode rapaz, eu peguei até com azar meu deus do céu eu fiz 500 zombie pigmas spawnarem assim no meu coração mas sabe o que aconteceu? eu vou explicar o que aconteceu detalhadamente espalou aquele vei que fica em cima de 500 porcos e dropou o raio do bloco de diamante e transformou os porcos em zombie pig nossa que tecnologia que coincidência o meu deus calma ele não vai fazer mal a ninguém oswaldo jeremias o nome dele o meu deus o meu deus eu quero o seu lucky block eu quero o seu lucky block eu tentando ajudar o seldo quebrei o lucky block dele o que aconteceu? morri ai eu bati no seu lucky pigmas sem querer sou uma burra o mike condenou a nossa vida eu vou chegar mais pra frente e dar um spawn point mais pra frente que eu to sentindo eu to sentindo perigo vamo lá então quero ver quem vai ganhar depois dessa competição aqui linda de quem se ferra mais putz seldo já ganhou eita ai seldo 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 o seldo seldo o seldo seldo se é a música do seldo do seldo ver vou até jogar umas batata aqui Pra dar sorte ó Fala do jv Ai ai Cara voou 600kquis quadrados Esses cavalos Venha voa voa da sorte, voa da sorte E venha a vida Ah noob Ai ai A vida vei É que a minha moeda chegou primeiro que eu esqueci o olho É, eu acho que deve ter sido alguma coisa assim, porque não pode ser Nossa, é um botão de frango É agora, é agora Eu sinto que o poder da sorte veio ao meu corpo E o Alasar foi embora Mike, presta atenção É agora Vai Vou entrar aí dentro também Rapaz, eu não Peraí, peraí, vou entrar aqui dentro Caraca, o cara entrou aqui dentro Vou morrer Eu vou ter que revelar, meu sonho sempre foi morrer ao seu lado Filho da mãe Então morram Cara, não morram, ele mete a faca no meu estômago Eu falei, morram Mike, bate com mim, Mike Tá chegando no fim, tá chegando no fim Eu vou ruxar Eu vou ruxar Eu vou ruxar Eu vou ruxar Nossa Vamos ruxar Vamos ruxar agora Vamos ruxar agora pra acabar esse treinão Vamos ruxar Vamos ruxar Vamos ruxar Vamos ruxir Sabe aquela banda? Rux Vai, vai, vai Max, volta dois Você quebra esses últimos dois Não quer quebrar isso não Meu Deus, não é que eu não consigo Eu morri, eu morri Todo mundo morreu Não sei por qual motivo Tem um mini bob aqui na nossa frente Ai, mas Sabrina Ai, eu quebrei um luck boss Você não tem que querer Eu me contenei Ai, minha Sabrina Morri Sabrina Botei de dia, moço Ei, qual que de dia? Qual que de alguém aí? Cellbit, urte o luck block Ganhou? Peraí, vou quebrar os últimos Quebrei E galera, o vídeo vai ficando por aqui Esse foi mais um vídeo aqui de trollando o Cellbit Aonde o Cellbit vai descobrir agora Que a gente botou todos os luck blocks dele de azar Mas acho que ele já percebeu num momento específico do vídeo Tá, não fizeram isso comigo Você não percebeu não? Você não percebeu não? Vocês não fizeram isso comigo Ficou de azar, 100% azar Cellbit, a gente mudou todos os seus luck blocks Todos Acho que alguns pelo jeito a gente esqueceu e tal Todos Foi todos É que tem 80% de chance É ter 20% de sorte e morrer Ah, entendi Então Cellbit, você teve aí algum momento de sorte aí Onde você, enfim Você demonstrou aí o seu poder E você percebeu aí O real Você foi trollado no vídeo de hoje Todos os luck blocks que você abriu era de azar Não fizeram isso Eu vou Eu queria isso Adeus Cellbit Não, não Cellbit 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 Galera, o Cellbit se foi Mas o vídeo vai ficando por aqui Se você gostou desse vídeo A gente é um favorito O canal do Cellbit vai estar na descrição do vídeo Cada um do mundo Assim também como o canal do É, JV e do Batista Que também participaram do vídeo Muito obrigado Cellbit Eu vou Por levar a brincadeira Se fosse eu acho que eu teria perdido o controle da razão Em um momento específico aí Eu acho que eu teria Ele perdeu o controle da razão no momento lá Só que ele manteve pra si mesmo Eu acho que sim Eu acho que deve ter sido uma coisa assim Mas galera O vídeo vai ficando por aqui Cellbit é um paciente É, ele é E eu sou o médico Brinco Nossa, que coisa da ruim Nossa 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 Não, pera aí Calmente Nossa, o Batista está saindo do servidor JV até saindo do servidor Mas enfim galera Até o próximo vídeo Falou, tchau